No episódio 100 de Flores de Sangue, Dilan está entre a vida e a morte e Baran chora muito por ela. Vem conferir comigo o resumo do fragmento do episódio 100 de Flores de Sangue e não esquece de deixar já o seu like aqui no vídeo. Olha só, galerinha, que palavras mais lindas que Baran usou para Dilan. Apenas abra os seus olhos. Eu estou disposto a permanecer em silêncio pelo resto da minha vida. E Baran começa a chorar por Dilan. E Baran, sozinho e devastado, ele volta para a mansão e a senhora Azade observa ele todo esse sofrimento. E Baran, ao entrar na mansão, ele começa a imaginar que Dilan está levando café para ele, mas é apenas imaginação. E ele não sabe o que fazer. Ele senta na escada, ele vai até o quarto deles. Baran também observa a cama onde Dilan dorme e sente muita, muita falta dela. Mas olha só, galerinha, que palavras mais lindas são essas agora que ele falou. Não vai embora até que eu possa ver os teus lindos olhos verdes novamente. É muito sofrimento, galerinha. E Baran vai visitar Dilan ao hospital e os batimentos dela começam a zerar. E ele entra em desespero. Ele chama pelo nome dela Dilan, Dilan. E as enfermeiras chegam bem na hora para tentar reanimá-la. Ele continua, não me deixe Dilan. Ele está muito desesperado, com medo que Dilan morra, com medo de perder o seu grande amor. E você, galerinha, o que acha? O que vai acontecer com Dilan? Será que ela vai conseguir sair dessa? Deixa seu comentário aqui no vídeo. E não esquece de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal também. E ative as notificações para receber o resumo da tua série favorita.